E a presidenta Dilma Rousseff decidiu hoje indicar o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, para o Supremo Tribunal Federal. Ele deve assumir a vaga ocupada por César Peluso, que se aposentou compulsoriamente no último dia 3. Zavascki é mestre e doutor em Direito Processual Civil, juiz federal concursado desde 1989 e ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2003.